E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só o que Simone fez durante o dia antes do show em Arraial do Cabo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Eu acordei às 10 da manhã Já tomei banho Gente, ó que legal Essas coisas que a gente vive na estrada é que é muito bom Por exemplo, agora eu tô aqui almoçando Olha aqui, ó, visudo o lugar Que massa E tô aqui, ó, batendo um ranguinho Espinho caseirinho Só ouro Super hang chique Estourou o pilhão na estrada Entrou com o aeroporto Estamos aqui no meio de uma fazenda de milho A gente acha que é milho Só queria que fosse milho Mas é legal, hein, galera Olha que lindo isso aqui, ó O que será que é milho ou trigo? Trigo? Milho? Milho? E aqui? Vem aqui, né? A brindadinha é pura aqui Aqui é milho, não é? É milho É não, gente? Aqui, ó Não, vamos fazer uma enquete Uma brincadeira é Pegar a pedrinha e ver quem joga mais longe aqui na estrada Vai Calma aí, calma aí Deixa eu ficar atrás de tu pra poder ver até onde vai Vai, Luan Vai Ixi, eu enganei, hein Olha aqui, ó Vai Meu Deus, que é bicho Vai, já faz tempo Os bizarros ontem o maior telefone na minha mão E Simone viajou para Arraial do Cabo para fazer mais um show Eu tô gostando dessa vida E aí, meu lindo Tem de quê? Tem de quê, meu lindo? Só não tem de cachaça Ah, não tem não? Tem cachaça? Não Não tem de cachaça Olha Hoje ela tá fazendo a fezinha Ela tá pagando o picolé, ó Obrigada, viu, pelo picolé? Só tem de tudo Só não tem de cachaça Senhoras e senhores Daqui a pouquinho Estarei em Arraial do Cabo Vambora voar Pegar a estrada agora Decolar agora Daqui a pouquinho a gente chega e o show é aí A sua oferência é garantida Tô chegando E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Vamos ao lullar. Vem assim, eu vou lá. Vem assim, eu vou lá. Vem assim, eu vou lá. Eu preciso aprender a vantar. Vem assim, eu vou lá. Vamos ao lullar. Vamos ao lullar. Música 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 E olha só a animação de Simone no show Música 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 Um, dois, vem! 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 O teu é a terra, onde me dá pra viver o nosso amor. Por você, o meu amor, o teu é a terra, o meu nosso amor. Vai, a boca, o teu é a terra, o meu amor, que me ameça o meu amor. Vai, ó minha alma, eu ACANOS. O meu amor, o teu é a terra, o teu é a terra, todo o teu é a terra, o teu é a terra, o teu é a terra. Vai, o teu é a terra, 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 o teu é a terra. Tão tudo pra viver o nosso amor. A CIDADE NO BRASIL E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais!